Quem nunca viu regar uma plantação Há rios de suor neste nosso chão Se a chuva não caiu do lado de cá Regar com água do corpo e não esperar O tempo aqui não mudou, só o vento soprou devagar Pra que esperar se não vem, pra que dar se não tem nem pra olhar Mas há de vir tempo bom, aliviando esta dor Pois quem cultiva a esperança Rega em seu peito uma flor Mas há de vir tempo bom Aliviando esta dor Pois quem cultiva a esperança Rega em seu peito uma flor Lá, 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 lá Lá, 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 Amém.